A cantora baiana e petista Ivete Sangalo fez uma declaração polêmica. Durante a abertura do carnaval em Salvador, a cantora Baby do Brasil, que fazia uma participação especial no evento, disse para a multidão que o apocalipse estava se aproximando e iria acontecer entre 5 e 10 anos. Diante do ocorrido, Ivete, com expressão de choque, rebate. Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse, debochando e zombando da palavra sagrada de Deus. A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar o Senhor. Então já me vai... Obrigado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba o arrebatamento. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar o macetano porque Deus está mandando o macetano certo. Glória! É o macetano de Jesus!